E foi assim que eu me tornei uma superpotência. Cheguei, gente. Pois não, Brasil. Vocês sabem por que os estados e os reinos não podem jogar xadrez? Por que, Brasil? Porque um está sem as duas torres e o outro está sem a rainha. Dê seu like e se inscreva. E envie para o seu professor. Tchau.